Ana Meu coração vai derreter Quando teu sol me aquecer Apesar de tanto tempo Não consigo te esquecer Ana Por teu amor não me canso de esperar Ana Por teu amor não me canso de esperar Só vou voltar a sorrir O meu sofrer só vai ter fim Quando você estiver aqui Quando você voltar pra mim Porque, meu bem, sem você Não vale a pena viver Ana Por teu amor não me canso de esperar Ana Por teu amor não me canso de esperar Se eu não te ver, Ana Eu vou morrer, Ana Meu coração vai derreter Quando teu sol me aquecer Apesar de tanto tempo Não consigo te esquecer Ana Por teu amor não me canso de esperar Ana Por teu amor não me canso de esperar Ana Só vou voltar a sorrir O meu sofrer só vai ter fim O meu sofrer só vai ter fim Por teu amor não me canso de esperar Ana Por teu amor não me canso de esperar Por teu amor não me canso de esperar